Política em Destaque, com a Dilson Trindade. O governador Reinaldo Azambuja nomeou o secretário adjunto de governo Flávio César para assumir a titularidade da pasta depois do pedido de demissão de Sérgio Murilo. Flávio assume no momento em que Azambuja procura fortalecer ainda mais o seu plano eleitoral de fazer o secretário de infraestrutura, Eduardo Riedel, candidato a governador. A missão de Flávio é tocar os projetos do governo e manter unida a base política. Ele não está sozinho nesta articulação. O atual chefe da Casa Civil, Sérgio de Paula, também está na coordenação política do governo para aprovação de projetos na Assembleia Legislativa e na construção de uma base eleitoral para Riedel. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o nosso colunista, a Dilson Trindade. A Dilson não demorou muito para o governador Reinaldo Azambuja conseguir um substituto de Sérgio Murilo da Secretaria na Secretaria de Governo. Ele acabou optando por uma opção caseira, Dilson. Bom dia. Sim, bom dia, Indri. Bom dia aos ouvintes da CBN de Campo Grande. O governador Reinaldo Azambuja acabou nomeando o adjunto Flávio César para comandar a Secretaria de Governo. Flávio tem experiência política por ter sido vereador e presidente da Câmara Municipal de Campo Grande. É uma pessoa bem articulada e de extrema confiança do governador. Com o Flávio César que está de governo, Azambuja terá segurança de tocar o seu plano político e de governo. Que é o plano político e o plano de governo, né? Azambuja tem menos de um ano para afirmar o nome de Riedel para concorrência à sucessão estadual. Porque em abril de 2022, o Riedel terá de deixar o governo para entrar na campanha eleitoral. Porque são seis meses das eleições, né? E a Dilson, o Flávio César, ele será efetivado no cargo ou o governador Reinaldo Azambuja pode buscar outro nome para a Secretaria de Governo? Olha, como você disse, que o governador arrumou uma solução caseira, né? O governador Reinaldo Azambuja até poderá buscar outro nome para a PAPO. Mas no momento, ficará com o Flávio na titularidade da Secretaria. Ele confia na capacidade de Flávio César de tocar uma supersecretaria, onde estão os grandes projetos do governo. Essa secretaria foi inicialmente, viu, como está para ressaltar, foi inicialmente criada para Eduardo Riedel. Ele era o gerentão do governo. Todas as ações do governo passaram pelas suas mãos. Depois de Riedel, foi para a Secretaria de Infraestrutura, com a missão de tocar um pacote bilionário de obras. A Zambuja tirou a Secretaria de Infraestrutura, né? O vice-governador Mourinho Zawich, justamente para preparar o caminho da pré-candidatura de Riedel ao governo de Estado. Como tocador de obras, Riedel ganharia mais força política e visibilidade eleitoral. E Sérgio Moreno foi escolhido para ajudar na pavimentação dessa pré-candidatura de Eduardo Riedel. Mas o plano fracassou. Sérgio tem outro projeto político eleitoral. Adilson, você acaba de dizer, então, que Sérgio Moreno tem outro projeto político eleitoral. Isso não deixa o governador Reinaldo Zambuja, de certa forma, decepcionado? Porque a ideia era eles caminharem juntos na corrida eleitoral de 2022. Olha aí, Guilherme, o governador não esperava para essa atitude, seu amigo Sérgio Moreno, né? É o que se comenta nos bastidores da política e da governadoria também. Os políticos muito ligados, o governador, não tomam essa decepção do Zambuja com o seu amigo Sérgio Moreno. O Sérgio Moreno entrou no governo com a missão de ajudar a Zambuja a executar o plano de fazer de ordem de rio para ir candidato ao governador. Tudo está indo muito bem, mas de uma hora para a outra, o Sérgio Moreno mudou a direção da sua caminhada. Ele reassumiu a presidência do Podemos, assediou algumas lideranças do PSDB para entrar no seu partido e conseguiu a filiação do prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes. Essas investidas, Sérgio Moreno, irritou a culpa do PSDB, trouxe desconfiança do governo e a Zambuja precisou tomar medidas para esvaziar a sua atuação, numa atuação do seu então secretário de governo. Ele recriou a Casa Civil, que a Casa Civil já estava inclusive dentro da Secretaria de Governo, né? Ele recriou, ele tirou a Casa Civil da Secretaria de Governo e colocou o Sérgio de Paula para a coordenação política. O Sérgio acabou de ser, Sérgio e Murilo, Sérgio e Murilo, Sérgio e Murilo, Sérgio e Murilo, Sérgio e Murilo acabaram de dividir nessa articulação política. E a Dilson, com a saída de Sérgio e Murilo, o governador Reinaldo da Zambuja ganhou mais um adversário político? Olha, Ingrid, como a secretária de governo, o Murilo ganhou força política e aproveitou para fortalecer o Podemos. Ele conseguiu o que queria e agora prepara o partido para enfrentar o Eduardo Reinaldo Reinaldo na corrida eleitoral. Veja a curiosidade, o dinamismo da política. Sérgio e Murilo estava envolvido na construção da pré-cadação de Reinaldo Reinaldo e, ao mesmo tempo, trabalhava para ser partido e enfrentá-lo em 2022. Agora, de aliado, o Podemos e o Sérgio e o Sérgio e o Murilo, o Sérgio e o Murilo poderão ser adversários nas próximas eleições do PSDB, do Eduardo Rui e do governador Reinaldo da Zambuja. O Murilo pode ser o candidato ao governador, mas a diferença dele é levar para o Podemos a deputada federal Rosa e Modesto, hoje do PSDB, para disputar a sucessão estadual. E a Dilson, com o Flávio César, o governador Reinaldo da Zambuja deve agir rápido para evitar debandada no PSDB? Sem dúvida. O governador Reinaldo da Zambuja não só contará com o Flávio César para essa missão. Ele já tem o chefe da Casa Civil, o Sérgio e Paulo, que é, ao mesmo tempo, presidente regional do PSDB, para segurar os tucanos inquietos no ninho. As conversas foram intensas para anular o assédio de outros partidos. Sobretudo o Podemos, somos lideranças do PSDB. Os tucanos esperam contar com a rosa e modéstia do partido. Eles não querem perdê-la para o Podemos ou para qualquer outro partido. É, Dilson, a gente sempre destaca isso aqui na coluna, que ainda falta pouco mais de um ano, mas a gente já vê bastante movimentação política em Mato Grosso do Sul. Exatamente. Muita coisa pode acontecer ainda, sei lá. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação, Dilson. Um ótimo dia, um ótimo final de semana para você. Para vocês também. Um ótimo dia, um ótimo final de semana. Um abraço a todos. Felicidade. Um ótimo dia, um ótimo dia, um ótimo dia, um ótimo dia.